Minha quarta manobra de freestyle. Olá, gente boa! Eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 1177. No episódio anterior, 1176, eu apresentei a terceira manobra de freestyle, na qual o skate faz um giro, um flip de 180 graus. Então, eu inicio a manobra com o skate de cabeça para baixo. Mas aquilo tinha feito totalmente parado e isso não é tão interessante assim. Então, agora eu vou apresentar aquela mesma trick, porém em movimento, porque aí fica mais apresentável. Então, eu começo fazendo o movimento de base e aí, então, eu faço o flip 180 para o skate ficar de cabeça para baixo e aí eu aplico aquela trick, a terceira trick, e aí eu dou uma outra remada. Então, é apenas um pouco mais difícil. Tem que ter um pouco mais de coordenação motora, mas é a mesma ideia. Temos aqui também uma sutil novidade, que é o fato de que eu começo com o skate na posição normal e eu tenho que virar de cabeça para baixo. Então, eu dou um leve aperto na lateral do shape para que o skate se incline e caia por cima dos pés. Isso daí vai provocar um desgaste no solado do tênis, próximo à ponta do pé. E quando o skate bate de cabeça para baixo e em cima dos pés, também vai provocar um desgaste na parte de cima do tênis. Então, realmente, são manobras que desgastam o tênis. E se você faz isso com muita força, muita rapidez, pode até machucar a parte de cima dos seus pés. Então, esse leve toque para fazer o skate virar de cabeça para baixo não pode ser muito forte. Senão, você vai machucando a parte superior dos pés e depois do rolê você está com dores, por causa do efeito repetitivo. Então, eu creio que a parte bacana do freestyle está justamente em você aliar essas manobras estáticas em movimentos. Então, você faz um movimento, um passeio com o skate, para, efetua a trick de freestyle e depois prossegue o movimento. Seria uma ideia semelhante à da modalidade dancing. Porém, no dancing, todos os movimentos são feitos, todas as tricks são feitas em movimento. Já no freestyle, ou não, as tricks você realiza com o skate parado. Até mais, minha gente. Tchau. 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 Tchau.